O Palmeiras é o maior vendedor do futebol mundial neste começo de janela de transferências. Com a ida do Luiz Guilherme para o West Ham, o Clube Alviverde chegou à marca de 70,5 milhões de euros recebidos nesta edição do Mercado da Bola, que começou agora em junho e vai até agosto, setembro. Esse valor equivale a 407 milhões de reais e é o maior faturamento com venda de jogadores de um clube de qualquer parte do planeta nesse período. Quem mais se aproxima do ganho do Palmeiras é o Braga de Portugal, que arrecadou até o momento 41 milhões de euros, ou seja, uma diferença bem considerável para os 70 milhões de euros do Palmeiras. Esses 70 milhões de euros recebidos pelo Palmeiras equivale a duas negociações. A ida do Hendrik para o Real Madrid, que foi fechada lá em 2022, mas só entra na conta agora, porque a transferência só acontece efetivamente agora. E a ida do Luiz Guilherme para o West Ham. Ela não contabiliza ainda os 3,5 milhões de dólares que o clube irá receber pela saída do zagueiro Luan para o Toluca. Ou seja, ainda vai engordar um pouquinho essa conta nas próximas semanas. Importante frisar que esse já é o recorde de dinheiro obtido pelo Palmeiras em uma única janela de transferências. O recorde anterior era de 33,5 milhões de euros, que foi estabelecido lá em janeiro de 2016, quando o Gabriel Jesus foi para o Manchester City. Depois disso, o Palmeiras nunca mais tinha chegado a essa cifra, que agora foi destruída com folga. Só a transferência do Hendrik já supera essa marca. E agora o Palmeiras, pelo menos neste início de temporada, pode falar que é quem mais tem recebido dinheiro com venda de jogadores em todo o planeta. Obrigada.